Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Isabela Camargo sobre a previsão do tempo, mas antes quero falar de um assunto preocupante demais, as fortes e intensas chuvas em Alagoas e também em Pernambuco. Tão graves que o presidente Michel Temer visitou ontem, então, Alagoas e Pernambuco, estados que enfrentam fortes chuvas, isso desde a semana passada. Ao todo, gente, infelizmente, seis pessoas já morreram. O governo de Pernambuco decretou estado de calamidade em 13 municípios. Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, o rio Ipojuca transbordou e invadiu as casas da população ribeirinha. Está tudo destruído. Perdi roupa, perdi tudo. A chuva foi tão forte que a lama desceu o morro com violência e levou embora casas que ficavam aqui neste ponto. Essa outra casa aqui ao lado também está praticamente sem nada. Os moradores saíram da casa e outras residências aqui estão condenadas e as pessoas estão se mudando com medo. Um carro foi levado pela força da água ao tentar atravessar uma ponte. Quatro pessoas conseguiram sair, mas uma mulher ficou e está desaparecida. Ela ficou desesperada e se agarrou no banco do carro, no encosto do banco. Até o momento a gente não sabe se realmente ela conseguiu sair do carro ou não. Rios transbordaram também em municípios da zona da Mata de Pernambuco. Cinco mil pessoas estão desabrigadas em todo o estado. Em Alagoas, o repórter Amorim Neto sobrevoou as áreas mais atingidas. Há problemas em toda a região metropolitana de Maceió. Aqui em Marechal Deodoro, cidade histórica que fica às margens da Lagoa Manguaba, olha a situação. A orla da cidade ficou completamente encoberta. As pessoas estão sendo retiradas de suas casas usando barcos. Mais de 5 mil moradores tiveram de deixar as casas. Como é que ficou a casa da senhora? Está cheia, está pelo teto de água. A cidade de Pilar, na região metropolitana de Maceió, tem 4 mil desalojados. No começo da tarde, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por 4 desaparecidos numa queda de barreira na periferia de Maceió. O trabalho aqui, infelizmente, exige muita cautela porque a gente tem realmente risco de queda tanto de um lado quanto do outro. A região realmente é muito dificultosa para fazer qualquer tipo de trabalho. No fim da tarde, o presidente Michel Temer chegou a Maceió e se reuniu com o governador de Alagoas e o prefeito. Temer prestou solidariedade às famílias atingidas pela chuva.